Olá pessoal, meu nome é Elisandra E hoje eu estou aqui com o galã do canal, o Frederico Estamos muito felizes, porque hoje é dia de jardinagem, né amor? Hoje nós vamos fazer uma mudança aqui e vocês vão acompanhar, tá? E infelizmente, né, nós recebemos uma visita do pessoal da... Uma moça da... que trabalha, eu não sei como que é o nome Uma agente da Dengue, né? Não é vigilância sanitária, é da Dengue E ela falou que o meu jardim lá na frente estava muito cheio Que prolifera pernilongo, estava muito fechado Aí, gentilmente, ela pediu para mim dar uma limpada, dar uma organizada, né? Para diminuir os pernilongos Porque aqui na cidade, aqui em Paranavaí, nós estamos com epidemia de Dengue, né? Então eles estão passando de casa em casa Vendo onde tem água parada Vendo onde tem terreno baldio, mato E muitas flores, né? Eles estão pedindo para a gente dar uma organizada no jardim Então, como as minhas flores, algumas delas, né? Eram temporárias Quer dizer, você planta, ela cresce, dá flor Aí depois que ela dá flor, ela solta semente Depois que ela solta semente, ela morre Então, esses tipos, eu retirei lá do jardim E no lugar, eu vou fazer um novo jardim, assim Com flores menores, flores mais rasteiras Para que não haja, né? Preocupação para o lado dos funcionários da Dengue Nem preocupação da vizinhança, né? Que o meu jardim está proliferando o mosquito da Dengue Mas tá bom Aí eu tenho aqui uns abacaxis roxos Eu não sei se esse é o nome Popularmente conhecido aqui na cidade por abacaxi roxo E muito bonitinhos, assim, para fazer, né? E hoje nós vamos começar a enfeitar o jardim com esses abacaxis Também comprei uma fofurinha de um mini cacto Coisinha mais linda Para plantar lá no meu terrário Daí vocês vão ver E eu vou mostrar todo o processo para vocês, tá bom? Se vocês gostam de jardinagem De plantas, de flores Já deixa um like para mim, tá bom? E se você, por acaso, caiu aqui de paraquedas Se o meu vídeo foi indicado a você pelo YouTube Já aproveita, já se inscreve no meu canal Ativa o sininho de notificação na opção todas Para toda vez que eu postar um vídeo Você ir lá correndo assistir, tá bom? Então, agora vamos deixar de conversa E já vamos começar a mexer no jardim Ó pessoal, esse aqui que eu quero passar lá para frente Agora a gente vai tentar tirar Olha o tomatinho Vai tentar tirar que esse aqui é muito bonito Eu acho Gente, olha, esse aqui está muito feio aqui na frente Ele cresceu demais Então, eu vou tirar ele daqui da frente E vou passar ele lá para o fundo, tá? Não se preocupem que ele não vai morrer Ele vai ficar lá no fundo Porque lá no fundo é melhor planta grande Aqui na frente, melhor plantinha mais pequena Olha só, como que deu bastante Mudas daquele, acho que é abacaxi roxo que fala É muito bonitinho, eu gosto Então, nós vamos fazer a troca Então, pessoal, enquanto eu planto aqui A Sidney Oliveira, uma amiga nossa Pediu para mim falar sobre o tempo em que eu trabalhava fora Como era esse trabalho, as partes legais e não legais Então, Sidney, eu comecei a trabalhar com carteira registrada com 17 anos Numa loja de tecidos, confecções, enxovais Era uma loja bem grande Agora eu vou colocar essa terra preta aqui, ó Vou misturar bem E vou colocar Essa aqui é uma vitamina São umas bolinhas 10, 10, 10 Nutri forte Isso aqui, olha Muito bom para as plantas, viu? Até perigoso que elas crescem demais Aí da pernilonga da dengue dá um monte de problema Por só um pouquinho Bem pouquinho mesmo Isso aqui é poderoso Então, no começo, eu amava trabalhar lá na loja Era um emprego maravilhoso, tá? Tanto que eu fiquei 25 anos trabalhando lá, né? Eu era auxiliar de escritório Trabalha na parte de crediário, né? Fazia ficha, atendia os clientes no caixa Era caixa, era caixa também Fazia bastante coisa, assim, nessa parte administrativa Mas com o passar dos anos Foi aumentando muito o meu serviço Eu fui me sobrecarregando E como eu não sabia dizer não Eu fui aceitando, aceitando, aceitando Aí até que chegou num ponto Que a minha cabeça não aguentou mais Aí foi onde me deu uma depressão Uma depressão terrível Uma depressão muito violenta E eu tive um surto lá na loja E depois desse surto Eu fui parar no posto de saúde Depois do posto de saúde Fui parar no hospital E depois fui parar no psiquiatra E daí não voltei mais a trabalhar Eu fiz tratamento Tomei muita medicação E agora, depois de 5 anos de tratamento Eu tô começando a trabalhar de novo Só que agora tô começando a trabalhar aqui No YouTube Onde eu tô adorando Pra mim é outro emprego que eu tô tendo É uma realização de um sonho Porque eu tô trabalhando em casa Eu mesmo faço meus horários Eu mesmo faço a minha carga horária de trabalho Entendeu? A parte não legal É justamente isso É você ficar sobrecarregada Você, por exemplo Durante as 8 horas de trabalho Você não conseguir executar O que o teu patrão manda O que você precisa fazer E como eu era sozinha Lá no crediário Era tudo na minha mão Eu fazia tudo Então o patrão deixava a loja toda na minha mão E eu não dava mais conta De fazer todo o serviço Sempre ficava serviço pro dia seguinte E aí amontoava mais serviço Então era assim Era muito estressante A situação Hoje em dia Eu sei dizer não Hoje em dia Como eu trabalho Tô trabalhando pro YouTube Quando eu vejo que eu tô estressando Eu faço uma coisa diferente Quando eu vejo que tá demais pra mim Eu faço vídeo mais curto Então é diferente Você trabalhar fora Vem mais dinheiro Só que o dinheiro não é tudo na vida da gente O importante é a gente ter saúde mental Porque o dinheiro A gente gasta Dinheiro vai embora Você entendeu? A gente tem que ter saúde O mais importante é ter saúde Um pouco de dinheiro é bom Pra você comprar comida Pra você comprar uma roupa Um sapato Mas não é assim O primeiro lugar Entendeu? Ai minha vozinha do deserto Que bonitinha Olha que bonitinha gente Tá indo pra frente O caldex tá bem saudável Tá gostando daqui Vou mostrar pra vocês aqui Olha que coisinha mais linda Gente Olha aqui A florzinha que deu esse cacto roxinha E deu outra aqui Olha aqui Olha Olha que lindo Que coisa linda né? Eu adoro essas coisinhas assim Pequenininhas Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Meu terrário Como que tá Olha que coisa mais linda Tá tudo brotando Por causa da Olha isso Que lindo Por causa da chuva Olha que lindo que tá Esse aqui Esse aqui Coitado Acho que foi chuva demais Isso pra ele Ele morreu aqui Né? Deixa eu tirar Será que Acho que não recupera mais não Não Né? Você vai recuperar Olha esse que lindo Abacaxizinho Olha que fofura Esse aqui também Bonito Esse aqui também Bonito Olha gente Tá brotando Nesse outro Amandinho aqui Aquele ali também Tá bonito Agora nós vamos plantar Outro aqui Olha gente Que fofo Que lindo Eu amo Essas mini cactos Tão redondinho Eu vou plantar ele aqui Do ladinho desse Aqui tem uma distância Razoável Plantar aqui no terrário Né? Ai como eu gosto Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu consigo plantar Com a mão só A gente vai amassando O vasinho assim Ele vai soltando Opa Soltou Tá vendo? Facinho Facinho Você solta do vasinho E bota ele aqui E ele vai ficar bonitinho E aí põe a terrinha em volta Aqui é uma mudinha de uma suculenta Dá uma firmadinha Né? Com o dedo aqui Né? Pra tirar o ar Tirar o ar Olha que lindo Que vai ficar Ah meu Deus do céu Oh meu Deus Olha que coisa mais linda Do ladinho do outro Ai que lindo Que fofo Ai eu adoro E aí pessoal Gostaram do vídeo? Ai se Deus quiser Viu? Foi feito com todo amor e carinho Tá? Deu certo O que eu queria fazer Gostei muito Ficou muito bonito Amei Vocês gostaram do meu terrário? Ai Acho tão fofinho As plantas que eu tô mais gostando agora São as suculentas e os mini cactos Tô viciada em suculenta e mini cacto Uma mais linda do que a outra Então já deram like pra mim? Olha lá Eu quero que Agradecer de coração Tá? Também Aos novos inscritos Que tão chegando Muito obrigada Nossa Muito obrigada mesmo Sejam muito bem vindos Aqui no meu canal Tá? Fiquem à vontade Pra maratonar os vídeos Tem uns conteúdos Muito interessantes E quero deixar um beijo Bem grande No coraçãozinho De todo mundo Tchau E até sexta-feira Sexta-feira tem receitinha Já tô bolando aí Uma receita bem gostosa Pra nós O São José E se empatou E jogada Droga Um Exatamente Um minuto E se levantou A frente do lugar Com as agentes E dá praENT E amor Tchau E foi